Barba Negra se move por mares escuros de mistérios, sua reputação é equiparável aos seus conhecimentos esquecidos do mundo E finalmente ele chega, ostentando uma recompensa nova e em busca da Akuma no Mi de Boa Hancock A questão é por que, qual o objetivo de Barba Negra, qual o valor da sua nova recompensa, quais os seus planos Quer saber todas as respostas desses grandes mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e que episódio eu pelo menos adoro quando tem o Barba Negra utilizando seus poderes na animação E é coisa rara da gente conseguir ver, fala a verdade, e aqui temos uma pequena amostra dos poderes voltando à tona Por que ele queria a fruta da Boa Hancock? A terceira Akuma no Mi do Barba Negra e os Serafins, a nova arma da SSG Tem muita coisa legal pra gente falar nesse vídeo, então assiste até o final Se você é novo aqui, bem-vindo, assiste o vídeo aí, se você gostar eu peço pra você inscrever Agora se você já é da pior geração, já sabe, dispara o dedão aí no like E agora com vocês tudo sobre o Peace 1087 Então vamos lá pior geração, nosso episódio começa com um navio navegando pelos mares perto da Ilha Esfinge A terra natal do nosso querido Barba Branca Marco está deixando o navio e agradece a tripulação por levá-lo até lá E quem levou ele foi ninguém menos que os piratas do ruivo Shanks pergunta a Marco se ele não quer se juntar a eles E Marco diz a Shanks para parar com essas brincadeiras Ele está cansado de ser babá de grandes piratas E o Shanks diz ao Marco pra não exagerar porque ele não é esse tipo problemático Mas Ben Beckman diz a Shanks que sim, ele é literalmente esse tipo Enquanto seus companheiros caem na risada, todos se despedem de Marco enquanto ele voa pra Ilha Esfinge E eu acho muito legal esse aceno Ainda quero ver o Marco e o Shanks junto na tripulação Porque é a segunda vez que ele é convidado pra entrar no bando Um retorno à Ilha Esfinge agora também é pra nos mostrar o que aconteceu com a ilha Quando o Evil foi cercado pela marinha Lembram dessa cena? Ele parecia estar justamente nessa ilha Mas por enquanto não vamos pra Ilha do Barba Branca E sim um flashback no País do Ano Que é a partida do Marco Que ocorre na noite do festival logo após o ataque do Almirante Aramaki Nele temos finalmente também a resposta de por que Yamato não se juntou ao bando Seria impossível ir com Luffy em aventuras Enquanto ficava preocupado com o Ano Isso acaba confirmando o que eu disse pra vocês galera Yamato não queria deixar o Ano desprotegida Pois se alguém como Aramaki atacou o lugar Outros podem fazer o mesmo E Yamato tem a fruta de uma divindade guardiã do País do Ano Uma coisa boa pra quem queria Yamato no bando É que essa conversa deixa bem evidente que uma hora eles vão se reunir Quando se fala em companheiro Aqui se refere a Nakama E Luffy disse que eles agora são parte da tripulação E você está se perguntando Yamato não é o DEN? O DEN não abandonou o Ano pra conhecer o mundo? Por que Yamato não faz o mesmo então? É justamente esse plot nessa cena Ao se recusar ir para o mar Yamato faz o que o DEN não conseguiu proteger o seu país Marco chega voando onde Luffy e os outros estão E avisa Luffy que um navio apareceu perto do País do Ano E ele vai deixar a ilha nele Marco voa pra fora do País dos Samurais Como a última mensagem pra Luffy A partir de agora esta é a sua era Marco foi na minha humilde opinião o MVP do Ano Lutou contra duas calamidades Fez Big Mom recusar um confronto com ele E salvou grande parte da aliança Tem uma das frutas mais legais de toda a série Então quando ele deixa uma mensagem dessa pro Luffy Ela vem carregada com um peso imensurável Mas vamos pra onde interessa A ilha de Amazon Lily Ilha das Mulheres Parte da grande montanha no centro da ilha Foi completamente destruída Gloriosa diz que é a primeira vez Que os homens conseguiram invadir a ilha tão a fundo Que os danos causados na cidade são enormes Bo Hancock diz que enquanto ela estiver na ilha Os inimigos continuarão chegando E com isso ela consegue achar um motivo Pra abandonar a ilha e se casar com Luffy Então ficamos sabendo o que levou ao caos na ilha Houve um ataque dos marinheiros Algumas semanas atrás E uma verdadeira batalha entre as Amazonas E os fuzileiros navais explodiu Os marinheiros estão tentando capturar Bo Hancock Após a dissolução dos Chichibukais E em meio ao ataque Orderam despachar os novos pacifistas Chamados Seraphim Esta é a nova arma da SSG de Vegapunk Vemos uma garotinha com asas negras E chama nas costas aparecendo na frente De Margaret Sweet Pea A menina tem pupilas em forma de estrela E um laser na mão com os pacifistas Que já conhecemos E não bastando isso O navio dos piratas do Barba Negra Aparece logo atrás dos navios de guerra da marinha E o maremoto empurra os navios de guerra Pra fora do caminho do sabre de Zebek De Barba Negra Que é a porta em Amazon Lily Tite desembarcou na ilha Com Catarina Devon e Vasco Xote Eu gosto que todos os piratas do Barba Negra Têm roupas novas Mas o Vasco Xote ainda está com a mesma roupa de piso Barba Negra então revela o que ele ia pegar Antes da marinha Quando leu a notícia da dissolução dos Chichibukais E eu amo como Oda consegue subverter as expectativas Ele ia pegar Pluton A fruta do sábado Talvez a Kuba no Mi Zoan Divino ou da Big Mom ou do Kaido Não, todos errados Barba Negra estava atrás de Boa Hancock e sua Kumano Mi Kobe entra com um grupo de marinheiros na cidade das mulheres E tenta argumentar com o Boa Hancock Que não tem interesse em lutar Mas Boa se recusa a escutar Kobe em outro ponto Os piratas do Barba Negra avançam ele adentro E os subordinados de Tite pedem ajuda a ele Contra um novo inimigo que apareceu É uma criança Mas eles não podem fazer qualquer coisa contra ela Vemos então uma explosão causada por um dos lasers pacifistas Tite se espanta ao notar algo na criança Cabelos brancos Pele morena Asas escuras Eu adoro o fato de só o Barba Negra reconhecer o Lunariano Casa perfeitamente com todos os seus planejamentos Que envolvem conhecimentos obscuros de um mundo esquecido O garoto chega onde Tite está Ele também tem uma chama nas costas E carrega uma grande espada muito semelhante à espada de Mihawk O garoto ataca a Barba Negra O corte da sua espada parte em dois pedaços A grande montanha da ilha Continua em direção à Barba Negra Mas ele para a espada com seu braço revestido de haki Tite usa seus poderes para absorver tudo o que está ao seu redor Com o Black Hole E vamos lá galera Essa é a primeira vez que vemos o Barba Negra Utilizando o Haki Dormant Sabia disso? Primeira vez na série Até agora só sabíamos disso através de Vivre Cards Databooks Na minha humilde opinião A grande novidade deste episódio São esses novos modelos pacifistas Os serafins da SSG Você pode notar que tanto garoto se parece uma versão infantil de Mihawk Que o desenhou inclusive um SBS Assim como a garotia é uma versão miniatura de Bohan Kok E eles parecem ser uma combinação das tecnologias De aprimoramento cibernéticos do Vegapunk Junto com a ciência de aprimoramento genético da Derma E eu tenho certeza de que não é coincidência Que ambos sejam ex-shichibukais A ideia é que a mania pode substituir os antigos shichibukais Por essas novas invenções Que eu carinhosamente apelidei de shibibukai Shibi pra quem não sabe é um termo japonês Pra aquele anime que descreve aqueles desenhos Infantilizados Então esses aqui são os shibibukais Eu achei interessante Porque ninguém acertou sobre a arma da SSG É muito credível pela revelação De que eles são substitutos de um pra um Eles parecem ser clones de todos os antigos senhores da guerra E tenho certeza que o Vegapunk Teve oportunidades de coletar amostras do fator linhagem De todos os senhores da guerra Enquanto eles estavam trabalhando com a marinha Após isso houve uma mistura com o DNA lunariano Certamente do King Quando ele foi preso em Punk Hazard E foi aprimorado ciberneticamente Com cúmios pacifistas originais Por conta dos raios lasers baseados na habilidade de Kizaru Essa é uma combinação incrivelmente poderosa Vegapunk trouxe tudo da Madis em um só corpo Judge, Queen e Caesar não se comparam a Vegapunk De qualquer forma a SSG ser baseada em lunarianos é fascinante E isso torna o King relevante de novo para a trama Porque toda essa configuração com ele Acaba trazendo de novo o mistério dos lunarianos E essa conexão que tem com o Joy Boy Mas voltando aqui a trama Boa Hancock utiliza um ataque As flechas da escravidão Para transformar todos os seus inimigos próximos em pedra Incluindo o vice-almirante Yamakaji E Kobe ordena que os pacifistas parem imediatamente Porque podem destruir as estátuas de pedra com seus raios lasers Boa Hancock está prestes a atacar novamente Mas alguém a impede E esse alguém era ninguém menos que Teach Ele pega Boa Hancock pelo pescoço Utilizando o poder da Yami Yami no Mi E então Boa Hancock não pode usar seus poderes E as novas recompensas de ambos são reveladas Boa Hancock, 1 bilhão e 600 de Barba Negra Incríveis 3 bilhões e 900 berries E vamos ter que revisar a jornada do Barba Negra Para essa nova recompensa A de Boa Hancock também é impressionante Rompendo a barreira de um comandante Yonkou Que nunca passou de 1.5 bilhão Para ser sincero Estou muito empolgado com as mudanças Nos dados da recompensa no futuro Quem é mais antigo deve compartilhar comigo A mesma sensação de lembrar Quando a recompensa do Ace era um absurdo Depois veio o Jack Nossa, foi a maior recompensa que a gente já tinha visto Agora o Jack não chega nem no top 20 de recompensa Olha que coisa curiosa, né? Vemos até Catarina Levon e Vasco Schott que foram transformados em pedra E isso é insano Boa Hancock é poderosa Ela transformou um bando de piratas do Barba Negra em pedra E isso é impressionante Esses não são um bando de novados São prisioneiros do nível 6 de Impedal Muito poderosos e infames Titch diz a Hancock Que ele estava esperando pacientemente para obter seus poderes E Hancock diz a ele que Seus poderes são construídos por sua própria beleza Se Titch a matar, aqueles que se transformaram em pedra Vão permanecer naquele estado Até mesmo o próximo usuário da Mero Mero no Mi Não pode reverter esse efeito Isso é muito interessante, hein galera? Por que o Barba Negra quer essa fruta em questão? Boa Hancock diz que não dá para reverter a estátua de pedra Caso um novo usuário pegue seus poderes Então ela já tentou isso Só que o fato do Barba Negra vir até o Calm Belt Para essa Kuma no Mi Significa que há mais nessa fruta do diabo do que sabemos Eu acho que o Barba Negra queria a fruta de Boa Hancock Para despetrificar alguém do passado E só não sabia que o próximo usuário não pode fazer isso A Mero Mero no Mi É potencializada pela beleza de Hancock Talvez funcione de modo inverso também Se alguém como o Barba Negra tiver a Mero no Mero no Mi As pessoas virariam pedras Se achasse o Barba Negra nojento ou feio A caça dos piratas do Barba Negra para adquirir poderosas Kuma no Mi Veio à tona logo após o Time Skip Mas o Barba Negra nunca foi mostrado Indo a outro local pessoalmente Para colocar as mãos em uma Kuma no Mi Isso implica que a fruta da Boa Hancock É bastante especial Sua Kuma no Mi tem a capacidade de transformar seus oponentes em pedra E opera com quaisquer sentimentos impuros Que os seus oponentes possam ter em relação a ela E mais ainda, sabemos que a petrificação coloca o usuário em um estado de suspensão Isso mesmo, eles não envelhecem ou não morrem enquanto estão petrificados Sob as condições certas, é quase uma maneira de teletransportar alguém para um futuro próximo Ou mesmo impedir que a Kuma no Mi renasça Olha que coisa curiosa Porque se a estátua permanecer intacta, a fruta não renasce Agora pode ser que o Barba Negra queria realmente despetrificar alguém do passado E quem seria galera? Qual o nome da tripulação mais infame de todos os tempos? Rox, que significa rochas Zeebek pode ter virado uma rocha literal E talvez Zeebek seja o alvo do Barba Negra Eu não me surpreenderia se ele tiver uma estátua do Rox guardada dentro dessa dimensão da escuridão Esta seria uma maneira incrível de introduzir Rox na história Porque olha só, o Zeebek caiu lá em God Valley E sabemos que lá tinha diversos nobres E esses mesmos nobres tinham a posse de frutas poderosas Peguem os almirantes, que tem as loguias mais fortes e que possivelmente veio do governo mundial Os membros da CP com os oans e a fruta do Luffy que sempre escapa do governo mundial E não só isso, a fruta da Hancock estava de posse do governo mundial O antigo usuário pode ter feito o Zeebek pedra lá em God Valley Os dragões celestiais alimentaram boa Hancock com a Mero Mero Nomi quando ela era escrava Eles acreditavam que o poder os manteria entretidos e nunca cairia em mãos erradas Porque era quase impossível alguém escapar de Mary Joyce Eles nunca imaginaram que Fisher Tiger lançaria um ataque à Terra Sagrada e libertaria os escravos Depois de escapar de Mary Joyce, Hancock e suas irmãs voltaram para a Amazon Lily E as três irmãs eram as únicas que tinham habilidades de Akuma Nomi E depois que viram a habilidade de Hancock de petrificar outras pessoas As mulheres ficaram deslumbradas e as três irmãs revelaram que ganharam esses poderes Após matar uma Górgona E isso fez com que elas fossem conhecidas como Irmãs Górgonas E olha só, embora muitas pessoas considerem essa informação irrelevante Oda é conhecido por ter uma tendência para jogos de palavras e conexões futuras Tendo em mente a revelação sobre Akuma Nomi de Luffy em Uano É completamente plausível supor que o Oda possa fazer algo assim novamente com seu par romântico Assim, Akuma Nomi do Luffy é uma zoa mítica Boa Hancock poderia também ter uma Akuma Nomi do tipo zoa mítica de alguma divindade E por isso Barba Negra a queria tanto Ele ignorou a queda de Big Mom e Kaido E quando leu no jornal que os Shichibukais foram dissolvidos Correu para pegar o poder da Hancock Ele estava até disposto a sacrificar seus comandantes petrificados por esse poder No fim, pode ser também pela força Combinar a atração gravitacional do Buraco Negro e petrificar quem tocar É realmente insano Porque a fruta da Boa Hancock é praticamente a única até agora Que parece não ser cancelada pelo Haki O que é incrivelmente poderoso ainda mais nas mãos de Marshall D. Teach Muito legal esse episódio galera Se você está acompanhando só pelo anime A partir daqui é só bomba É só revelação Só vai ficando melhor E eu estou muito ansioso Para ver o que vem dessas animações O que o Barba Negra queria com esse poder Ele não tinha essa informação Que não dá para despetrificar alguém Curioso isso né É uma fruta pra lá Densana de forte Combinada com seu Black Hole Convenhamos Se ele conseguir tocar naquela feiura toda dele A pessoa falou Bicho é feio Vira pedra Ele seria praticamente imbatível Ele poderia petrificar qualquer exército que chegasse perto dele Porque todo mundo ia achar ele feio E ele poderia impedir que frutas renascessem Olha só Esse poder da Boa Hancock é bem curioso né Será que o Zbeck foi transformado em estátua Ele queria despetrificar ele Ou tem alguma outra entidade mais antiga aí Que se transformou em uma estátua Legal né Meus amigos Se você gostou desse vídeo Deixe um likezão Seus comentários aqui Suas teorias Seu review Que eu adoro ler E é isso Até o próximo vídeo Valeu por assistir Fui Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto